Sob nova direção, Ilha Grill Picanha e Peixes é uma ótima dica pra você. Meu amigo gaúcho Bagatini, fala mais pra gente dessa casa maravilhosa. Oh, beleza, hein? Ó, Ilha Grill aqui, casa especializada em carnes e peixes. Trabalha diariamente, almoço e jantar, começando às 11 horas da manhã, vai até 11 horas da noite, final de semana até meia-noite, não para, dia todo, a tarde toda. Ilha Grill tirou como caro chefe, tá sendo um sucesso aqui em Ribeirão Preto, a nossa deliciosa picanha mineira, você vai comer depois. Pois ó, é uma delícia, sensacional gente, é fantástico, né? Então gente, vem pro Ilha Grill provar essas delícias aqui, vocês não vão se arrepender. Temos também grandes opções em petiscos, happy hour, temos o shopping dobro de segunda a quinta-feira e temos aqui todas as sexta-feira à noite o nosso rodízio de peixes e carnes. Temos algumas opções também de frutos do mar, comidas japonesas, que está sendo no valor apenas, no momento, de R$ 89,90 o casal, somente R$ 89,90. Você também pode fazer seu pedido através do delivery. Ilha Grill, picanha e peixes, vem pra cá!